Todo mundo concorda que a tecnologia tem facilitado a vida de quem usa o serviço via internet. Mas lembrar de tanta senha é aí que está o problema, viu? E você, consegue memorizar todos os códigos para os serviços virtuais que usa ou já está tudo na automática no celular? Quem nunca passou o perrengue na hora de tentar lembrar uma senha? A Thalita já perdeu as contas de quantas vezes precisou criar senhas novas. Para acabar de vez com o problema, ela criou algumas estratégias. Eu acabei tomando uma medida de anotar as minhas senhas todas no bloco de notas no celular por causa do quanto que vim repetindo essa questão minha de esquecer as senhas. E aí eu acabei até desenvolvendo uma métrica de como criar essas senhas de letras e números que eu pudesse lembrar mais rápido, mas acaba que menos de meia hora, quando eu redefino a senha, se eu esquecer de anotar, eu acabo esquecendo de novo. Com tantos aplicativos utilizados no dia a dia, fica realmente difícil conseguir memorizar tudo. Por causa da quantidade de aplicativos que hoje em dia a gente acaba tendo que baixar no nosso celular, aplicativos de banco, senhas de cartões, eu tenho esquecido muito a senha. Muitas pessoas acabam colocando senhas fáceis demais e também informações pessoais para conseguirem se lembrar. Mas essa prática pode ser perigosa. A pessoa procure evitar criar senhas muito fáceis, senhas muito curtas, não utilizar informações pessoais, não fazer senhas com o seu nome, com a sua data de nascimento. Procure fazer senhas longas, com pelo menos 12 caracteres, intercalar com letras maiúsculas, letras minúsculas, com números. Se você costuma cair nesse erro, fique atento. Essa advogada explica os cuidados necessários com as senhas na internet. Não salvar login e senha em sites e aplicativos acessados, procurar alternar sempre essas senhas, mudar de senha corriqueiramente para não manter a mesma senha por muito tempo. Caso seja vítima dessas exposições ou desses golpes, a vítima pode buscar a reparação de eventuais danos sofridos por meio de indenização. Música Música